Doutor Silvio Cardoso na janela da Paulista, sempre com muita alegria, né? E hoje a gente tem um tema super legal e importante pra você estar atento, né doutor? Vamos falar sobre a relação do tratamento de osteoporose com a odontologia, né? Exatamente, Isabel, boa tarde. Esse tema, na realidade, ele foi surgindo a partir do uso de medicações cada vez mais necessárias no tratamento da osteoporose. A osteoporose, embora seja uma doença silenciosa, não dói, ela tornou-se um problema de saúde pública. Porque cada vez mais idosos e ela tem como consequência básica o enfraquecimento dos ossos e, por consequência, a fratura. Fraturas, principalmente, de coluna, de vértebras, fratura de quadril e fratura de punho. Ora, por que saúde pública? Porque uma boa parte desses casos vão acabar exigindo internações, vão acabar exigindo cirurgias, UTIs e, às vezes, óbitos. Então, ela deixou de ser só aquela doença silenciosa pra merecer um cuidado de saúde pública. O diagnóstico é simples, é feito com um exame alimentar, é disponível em toda a rede hoje, inclusive em rede pública, que é a densitometria óssea. Mas é muito importante com isso que a gente tenha sempre a noção em que âmbito médico começa essa investigação de osteoporose. Basicamente, quatro especialidades. A clínica médica junto com o médico de família, que hoje é bem comum. O geriatra, o ginecologista, porque as mulheres em período menopausa, pós-menopausa, são as mais acometidas. E o ortopedista, que afinal vai lidar com, principalmente, as consequências dessa osteoporose. Uma vez feito o diagnóstico, a gente, então, vai elaborar o tratamento. E o tratamento varia com uma boa história. Tem história de osteoporose familiar. A idade é importante. O segmento hormonal, principalmente da mulher, no pós-menopausa. A densitometria mostra uma pequena, uma moderada ou uma intensidade de perda de massa óssea. Isso tudo vai estabelecer um tipo de planejamento. Na grande maioria das vezes, começa-se sempre com o quê? Com a reposição do cálcio, que vai ser importante para a formação de um novo osso. E da vitamina D, que é importante para ela, que faz o equilíbrio do cálcio na circulação, o equilíbrio do cálcio na formação da nova massa óssea. Por isso que, além da densitometria, normalmente vem acompanhado de um exame de sangue para a medida dos níveis de vitamina D e cálcio. Isso sempre é muito importante, principalmente por quê? Porque tem alguns casos que têm osteoporose, têm fratura e o cálcio, muito pelo contrário, está muito alto no sangue. São os casos onde nós temos, por exemplo, tumores no homem, tipo próstata, que ele invariavelmente leva a um enfraquecimento ósseo pelas metástases, o nível de cálcio aumenta e a pessoa tem osteoporose. Então, nesse cálcio tem que se tratar sem dar cálcio. Mas não é o comum. O comum é cálcio e vitamina D. O que aconteceu com a evolução é que alguns casos começaram a não responder bem ao tratamento. Apesar da boa reposição e acompanhamento de cálcio e vitamina D, a densitometria de controle anual continuava mostrando uma perda. Embora ela não tenha cura, não pode ter perdas para o tratamento. E aí surgiram, então, novas drogas no mercado e um grupo grande chamado de bifosfonados. Eles podem não ser tão conhecidos quando a gente fala bifosfonados, mas quando a gente fala alendronato, todo mundo já conhece, que é aquele remedinho que toma diariamente. Quando fala em risedronato, já se conhece, é um remedinho que toma uma vez por semana. E quando se fala em ibandronato, todo mundo também já conhece um pouco mais, que toma uma vez por mês. Bom, aí entra a nossa relação com a odontologia. Porque o cirurgião dentista começou a se deparar, por exemplo, quando ele ia fazer um implante dentário, que ele não tinha um bom suporte ósseo na mandíbula. E o número cada vez maior desses pacientes vinham fazendo uso dos bifosfonados há um tempo grande já. Opa! Acende a luzinha verde, faz-se o estudo, e aí se chega à conclusão que os bifosfonados, eles têm um lado bom, mas eles têm um lado de preocupação. Peraí, doutor Silvio, se o bifosfonado me faz melhorar a osteoporose, como é que ele pode fazer piorar o suporte ósseo na mandíbula? A mandíbula é um osso até diferenciado, porque ele tem uma estrutura de bom suporte ósseo esponjoso. Não se sabe exatamente o porquê disso, mas foi exatamente nos trabalhos que se desenvolveram, na chamada osteonecrose de mandíbula, que os dentistas começaram a avaliar. Às vezes eles não iam fazer implante, às vezes o paciente ia lá com uma infecção na gengiva, alguma coisa, e ia investigar, tinha uma osteonecrose. Fazendo a história, tomava bifosfonado. Às vezes ia fazer o implante, tinha uma falha óssea, nenhuma necrose, fazendo a história bifosfonado. E aí se constatou, e passou-se a ter, inclusive, que tirar um pouco o bifosfonado desses pacientes para eles poderem fazer o tratamento. Quer dizer, às vezes, o próprio dentista descobria-se antes até do que o próprio médico de tudo isso. Mas os trabalhos são bem demonstrativos para isso. Evidente que não são todos, graças a Deus, mas um percentual significativo de pacientes em uso prolongado de bifosfonado passaram a desenvolver a osteonecrose de mandíbula. E aí surgiram alternativas, né? Principalmente naqueles pacientes que vinham de fraturas, e vamos tirar o bifosfonado, passou-se a usar um anticorpo monoclonal, que no fundo, no fundo, é uma medicação que você faz subcutâneo, uma vez cada seis meses, numa dose de 600 miligramas, né? E que passou a dar menos problema. Não deixou de ter. Parece que ainda existe um pequeno percentual numa droga hoje no mercado conhecido como prolia. E além do que, os pacientes, exceto pelo preço, passaram a falar, bom, eu tomo uma injeçãozinha na barriga, subcutâneo, uma vez cada seis meses, é melhor do que eu tomar um comprimido todos os dias. E essa vem sendo a alternativa utilizada para tentar balancear esse problema dos bifosfonados e, ao mesmo tempo, não deixar de tratar a osteocorose e, ao mesmo tempo, de permitir ao cirurgião dentista que possa fazer o seu trabalho de maneira adequada, tendo um bom suporte óbvio. Mas essa sua pergunta é interessante. Eu dou o bifosfonado para formar osso. E aí, na mandíbula, por que se abre uma locha de prós? Tenho certeza que o cirurgião dentista já deve ter muito mais trabalho do que eu para poder buscar o esclarecimento. Tá bom. É isso. Está vendo? Tem que estar atento, né? Tem. Cada dia, um fato diferente e uma surpresa. Muito obrigada, doutor Silvio. De nada, Isabel. Quando eu cresço muito velho para dormir Eu vou ter que lembrar Quando eu cresço Eu vou ter que lembrar Eu vou ter que lembrar Eu vou ter que lembrar Eu vou ter que lembrar